Ponto Pet Razões, o seu amiguinho merece a melhor. Ponto Pet Razões, Castro Alves 940, precisou ligue, que entregamos em sua casa. Ponto Pet Razões, Solimar Confecções, a loja média da cidade. Fone 3015-3505. Terça, uma pausa para um café e reflexões sobre identidade. Subjetivação é todo o processo psicológico que faz com que nós tenhamos autoconhecimento e autoconsciência de quem somos. Quem é você? Você tinha a identidade do tipo, você é branco, você é preto, você é rico, você é pobre, você é feliz, você não é. Era uma identidade que vinha do outro. Identidades hoje, elas são vontades subjetivas. Uma vontade subjetiva do tipo, eu sou. De onde você é? O lugar que as pessoas vivem, a paisagem onde elas estão imersas, diz muito, interfere muito na formação de quem elas são. Café Filosófico Expresso, terça, 11 da noite. Na Delar Móveis, você encontra toda a linha de produtos da Capesberg e ainda o melhor outlete de móveis do Brasil. Delar, a sua casa vestida com sofisticação e beleza dos produtos Capesberg. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia. De domingo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação. Supermercados, loca a pele, dando coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados, loca a pele, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, loca a pele. Atenção aposentado, pensionista, servidor municipal, estadual e federal de Rolândia e região. Faça seu empréstimo consignado com o PB Consignado do Paranabanco. É rápido, seguro e sem burocracia. Panificadora mais sabor, bolos, pães, doces, salgados e confeitaria. Panificadora mais sabor, sua festa e sua vida com mais sabor. Encomendas, ligue 9 8806 1308. Dote, restaurante, agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo, almoço de segunda a domingo, com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour, porções, pratos, alacarte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tier. 30 5 1 4 4 5 5. WhatsApp 9 9 9 70 75 77. Ou pelo iFood. Manchester United e Real Sociedad. Ao vivo. Quinta. 15 para as 4 da tarde. UF Europa League. Aqui tem cultura. São quase duas décadas trazendo conforto em seu lar. A Bolar Móveis está com 19 anos em Rolândia. Este mês a Bolar Móveis faz aniversário, mas quem ganha o presente é você. Confira! Sapateira ou colchão de berço americano, 199 reais. Guarda-roupa casal com 8 espelhos, 1299 reais. Estas e muitas outras ofertas você só encontra na promoção de aniversário da Bolar Móveis. Bolar Móveis, 19 anos realizando sonhos junto com você. Rua Sá Guaragi 32, Vila Oliveira. A Mediclinic é uma clínica médica com preços populares em suas consultas. A clínica fica localizada na rua Santos Dumont, 588, no centro de Rolândia. Saiba mais entrando em contato pelo nosso telefone no 3051-1091 ou envie mensagens em nosso WhatsApp. Temos uma equipe médica com mais de 15 especialidades para melhor atendê-los. Agende já sua consulta. Aguardamos por você. Olá, boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 6 de setembro de 2022, iniciando o nosso Fatos e Notícias. Hoje, véspera de feriado. Pois é, amanhã é 7 de setembro, dia importante para a nossa nação. Um dia de desfiles, né, de a maior parte aí das cidades. E Rolândia também receberá o desfile de 7 de setembro. Vamos acompanhando a nossa programação e aqui você fica bem informado em todos os assuntos da nossa cidade e da região. E você vai ver como destaque do nosso programa de hoje, alunos são carimbados para não repetir a merenda escolar. Esse fato aconteceu aqui em Rolândia. População pede recape asfáltico na rua Vladimir Gate. Procon realiza a operação em supermercados após denúncias. E você vai ver ainda muitas outras informações aqui no nosso programa daqui a 30 segundos. Pronto, já chegando com o nosso programa. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Se você puder deixar o seu like, né, deixar o seu comentário na nossa página do Facebook, curtir, compartilhar também, né. Fique sempre à vontade. Você nos encontra nas redes sociais como TV Cultura 27. A gente sabe que a maior parte da população, 99,9%, assistem mesmo pela TV, né, porque você não vai trocar um canal de televisão tão grandão, bom assim, né, por uma telinha do celular. Só quem mesmo estiver aí no seu trabalho, muitas vezes, né, acaba acompanhando também pelo Face. Assim como o João Ardigo, né, o nosso ex-vereador, nosso amigo querido, né, que está sempre lá ligadinho no seu celular. Obrigada, viu, João? Um abraço para você e para toda a sua família. Bom, vamos seguindo o nosso programa, vamos já trazendo as informações. Vamos lá. Um acidente na rua Monteiro Lobato, próximo ao Bradesco, aqui em Rolândia, envolveu três veículos na tarde desta segunda-feira, dia 6. Um veículo K descia no sentido do banco pelo lado direito da rua, que é mão única. Quando o motorista de um HB20 abriu a porta e foi atingida pelo veículo K. No entanto, arrancou a porta. A sequência, uma caminhoneta que estava estacionada, também foi atingida, porém de leve. Em sua parte traseira, apesar do susto, não houve feridos, apenas danos materiais nos três veículos. A fonte de informações foi o Jornal de Rolândia. Nossos agradecimentos pela foto e informações. E, é claro, que fica aí agora o preju, né? E tudo é tão caro hoje em dia, porque não é só supermercado que é caro não, meu amigo. Para você fazer o conserto dos veículos, pela hora da morte, vamos assim dizer, né? E fica aí o prejuízo. O boletim de ocorrência foi confirmado depois pela Polícia Militar, que faz a regulação do trânsito aqui na cidade de Rolândia, porque nós não temos ainda um órgão como o CMTU, um Conselho Municipal de Trânsito, para reger as leis e ordens no trânsito. A população continua pedindo o recape asfáltico, mas não é tapa-buracos, não. O que a comunidade quer é um recape de respeito, porque o tapa-buracos, a primeira chuva leva embora. Desta vez, nós fomos atender a um chamado dos moradores da rua Vladimir Gate. E não é só nos bairros periféricos de Rolândia que a população reclama de buracos no asfalto. A rua Vladimir Gate, na região central da cidade, está cheia de buracos. Ela fica próxima à Avenida Castro Alves e a poucos minutos do ginásio Emílio Gomes. Buracos com pedras soltas dificultam o trajeto de quem passa por ali. O que os moradores pedem é que seja feito um serviço de recape asfáltico. A situação aqui está precária. Muito buraco, há muito tempo, há muitos anos está nessa situação. A rua de cima, eles fizeram recape asfáltico, mas a nossa, que está muito pior, não fizeram. E há quanto tempo vocês não recebem esse tipo de serviço, de recape e tapa-buracos? Ah, faz uns dois, três anos que a gente não recebe nada ali naquela rua nossa. Quais são os principais problemas que você vê no dia a dia de morar numa rua nessa situação? Não tem condição da gente andar de carro, né? Porque você sai de um buraco, você entra no outro. Você desvia de um, cai no outro. E principalmente ali o pessoal anda muito de bicicleta, né? Carrinho de bebê, é bem complicado. Já teve algum problema ou já apresentou, o carro já apresentou algum problema por causa de transitar por essa rua nessas condições? Ah, sim, meu carro já. Eu tive problema, sim, na suspensão do meu carro. E vocês chegaram a conversar com alguém do Poder Público, algum vereador para fazer requerimento ou mesmo a Prefeitura? Sim, nós chegamos até a Prefeitura e pedimos e falou, sim, que estava no planejamento deles, né? Que logo chegaria ali a minha rua. Mas não deram uma previsão? Não, nenhuma previsão. Pois é, esse planejamento deve estar incluindo nos quatro anos de mandato, né? Dessa legislação agora, deve estar incluído aí nos quatro anos. Já foram quase dois anos, ou seja, nos próximos dois, provavelmente o morador será atendido. Realmente muito triste. Para quem espera esse recap asfáltico há mais de dez anos. Minha gente, você paga imposto todo ano. Todo ano você tem que ir lá e pá, pagar. Todo ano você vai lá e paga. Mas a manutenção não vem todo ano. Portanto, esse asfalto já está pago, ó. Mais do que pago. Pago muitas vezes, não é? E a comunidade não tem a sua melhoria, lamentavelmente, né? Vamos aguardar e ver aí. Estamos de olho. A gente pediu para os moradores ficarem observando. E assim que passaram, tapa buracos, ou recap, que é o desejo mesmo da comunidade, nos avisar que a gente vai voltar lá para fazer a matéria. Então, vamos ver quando que a gente vai conseguir voltar, né? Ou se nós vamos ter que esperar os próximos dois anos para assim chegar no cronograma feito pela prefeitura. Como vocês puderam ver nessa matéria, o telespectador preferiu não se identificar por medo de represárias por pessoas que ocupam em cargos públicos. E a gente compreende, e esta ainda é uma prerrogativa do jornalismo. Então, respeitando também a lei, respeitando também ao telespectador, quando quer fazer alguma denúncia, alguma reclamação, reivindicação e permanecer no anonimato. Vocês perceberam que, inclusive, nós mudamos a, alteramos até mesmo a voz da pessoa por pedido do telespectador. O motorista de um caminhão foi preso em flagrante nesta segunda-feira com um carregamento de cigarros contrabandeados. A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal de Cornélio Procópio. No compartimento de carga do veículo, foram encontrados aproximadamente 175 mil maços de cigarros vindos do Paraguai. O condutor de 33 anos disse que pegou o caminhão carregado em um moarama e assumiu ter passagem pela polícia por contrabando. O homem foi encaminhado para a Polícia Federal de Londrina. Já o veículo foi encaminhado para a Receita Federal. A fonte de informações e fotos foi da Taroba News. Vamos conferir agora como fica o mercado financeiro. O dólar comercial abriu no dia de hoje a 5 reais e 15 centavos. O euro a 5 reais e 11 centavos. A libra a 5 reais e 93 centavos. Daqui a pouco você vai ver alunos são carimbados para não repetir merenda. Aqui tem mais qualidade, promoção para o dia a dia. De dormi, guadumino, inspirado em família. Cuidado e dedicação. Supermercados, loca a pele, dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados, loca a pele, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, loca a pele. Do Tchê, restaurante. Agora atendendo no almoço e jantar. Isso mesmo. Almoço de segunda a domingo com a melhor carne assada da região. E de segunda a sábado, happy hour. Porções, pratos, alacarte. E toda sexta e sábado, a tradicional costela fogo de chão. Todas essas opções também pelo Disque Tchê. Trinta, cinco, um, quatro, quatro, cinco, cinco. WhatsApp, nove, 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 setenta. Setenta e cinco, setenta e sete. Ou pelo iFood. Pronto, já estamos aqui novamente. Muito obrigado pela sua companhia. Pode continuar passando aí o seu recado pelo nosso WhatsApp. Passando a sua reclamação, reivindicação. Passando o seu elogio, o seu comentário. Às vezes você quer fazer um comentário da matéria. Às vezes você quer falar sobre alguma situação. Fique sempre à vontade. Esse é o nosso WhatsApp. A qualquer momento você pode passar mensagem. A gente sempre responde a você. Ou coloca o seu anúncio aqui no nosso programa. Se você puder participar lá na página do Facebook. É bem bacana também. Para a gente poder ver quem está participando junto com a gente. A gente vai acompanhando aqui as participações. Os abraços, os beijos, enfim. E o que você vai fazer nesse seu feriado? Daí, fala para a gente. O que você vai fazer? Qual é a sua programação? Fazer nada, deitar no sofá de manhã, ficar o dia inteiro. Ou limpar um quintal, pintar a casa. Ou trabalhar, porque a sua empresa vai trabalhar. Ou enfim, conta aí para a gente o que você vai fazer nesse final, nesse feriado. Bem no meio da semana, uma quarta-feira. É bem para descansar. Trabalha dois dias, descansa um, trabalha mais dois. É bem para dar uma descansadinha. Vamos lá. A Rosa aqui com a gente. Participando, muito obrigado. Um beijo grande para todos vocês e dizendo assim, oi Flávia, aqui é a Leda. Hoje fui no PA por conta de minha pressão estar desregulada. A pressão dela estava desregulada e ela foi até o PA. Lá estavam todos misturados. Caso simples, com Covid. Eu nem fiquei com aglomeração. É um absurdo. Aí como a comunidade adoece e porque não tem cuidado. O senhor prefeito, ela até clama aqui, né? O senhor prefeito, deixa de ser cego. Não precisamos só de asfalto e varrição. Senhor prefeito, vai muito além disso. Beijos, Flávia. Deus abençoe. Amém, minha linda. Olha, quando começou com essa história de atendimento de casos da Covid-19, né? Do coronavírus, em qualquer posto de saúde, juntamente com a comunidade, eu sinceramente achei um absurdo, né? Porque se você pegar as pessoas das autoridades, vamos assim dizer, né? Com certeza eles não vão lá se misturar com a pessoa que está doente, mas a comunidade pode se misturar com quem está doente da Covid, né? Então, até mesmo os próprios funcionários dos postos de saúde terem que ficar expostos. Então, eu vejo por vários lados isso também. Vejo como um problema muito sério. Deveríamos ter... Eles têm tanta casa de aluguel, alugam tantos prédios, né? Até o prédio da Secretaria de Saúde é alugado. É um absurdo de aluguel. E não tem a capacidade de alugar uma casa para poder fazer atendimento de casos respiratórios. Então, realmente, é bastante triste e lamentável que isso esteja acontecendo. A gente sabe que a pandemia, ela reduziu muito o número, né? Muitas pessoas já estão vacinadas. O número de doentes é bem menor já. Poucas, pouquíssimas, raras pessoas estão internadas nos hospitais. Nós temos tido poucos óbitos aqui na nossa região, até mesmo no Estado. A gente sabe que a pandemia já está minando, né? Mas nós ainda temos casos. E se nós temos casos, tem que ser cuidado com todo respeito. Essas pessoas que estão hoje com o coronavírus ou com a Covid-19 têm que ser tratadas com dignidade, de ter um local onde elas vão ser atendidas e que ninguém fique olhando de atravessado. Ou que alguém fique olhando com um preconceito. Aí nós temos que ver o lado da pessoa doente, né? Que precisa dessa dignidade. E nós precisamos ver o lado das outras pessoas. Como, por exemplo, a Leda, que procurou ajuda médica num posto de saúde, num PA, e com a pressão desregulada. Ou seja, ela já tem uma doença pré-existente. Se ela contrai uma Covid, será que ela vai apresentar um caso grave da doença? Ou não? Agora vai correr o risco. É você colocar a comunidade em risco. Lamentavelmente, a gente sabe que a gente fala aqui, entra para um ouvido e sai pelo outro, de quem manda de verdade, né? Quem somos nós, na fila do pão, na hora do dia. Não é verdade? Mas é claro que nós podemos sim manifestar a nossa opinião. Podemos sim manifestar a nossa indignação. Tanto pelo lado de quem está doente e precisa do respeito. Quanto pelo lado das pessoas que já têm doenças pré-existentes e que não querem ficar no mesmo ambiente que outra pessoa que esteja contaminada para não correr riscos à vida, riscos à saúde. É realmente lamentável isso acontecer, Leda. Desde quando foi iniciado esse atendimento conjunto, digamos assim, eu fiquei bastante decepcionada. Eu acho que enquanto houver um caso, esse um caso tem que ser respeitado. Tanto a pessoa doente quanto os outros também. Tem que ter a dignidade na saúde. É o cuidado, é o zelo pela comunidade. Enfim. Obrigada, Leda. Já que nós estamos falando de pandemia, já que nós estamos falando de atendimento, tudo junto e misturado, vamos aos dados. Vamos saber como está a pandemia aqui na cidade de Rolândia. A cidade de Rolândia divulgou ontem os dados da doença, que a cidade registrou sete novas contaminações. No total são 13 pessoas com a doença em Rolândia. A prefeitura de Cambé divulgou também na data de ontem que a cidade registrou seis novas contaminações. No total são nove pessoas que deveriam estar em isolamento domiciliar, porque não há nenhuma pessoa internada em hospital. Aqui em Rolândia também não há nenhuma pessoa internada. Mas as pessoas deveriam estar em isolamento. Enquanto houver um caso que seja da pandemia, do coronavírus, né? Quando eu recebi o recado de um pai relatando que seu filho foi carimbado no braço para não repetir a merenda escolar, doeu fundo na minha alma, porque eu fiquei imaginando um filho meu que estivesse na escola, que estivesse faminto. E por muitas e muitas vezes a gente sabe que nas escolas públicas, principalmente nas escolas municipais, algumas crianças a única refeição que tem no dia é aquela que recebe na escola. Você já imaginou o seu filho ser privado de comer? Pois essa situação aconteceu aqui, na cidade de Rolândia. A denúncia foi feita por dois pais durante o nosso programa. Segundo eles, os alunos do Colégio Estadual Padre José Hérios estariam recebendo um carimbo nas mãos para não repetirem a merenda. Essa foto foi enviada por um dos pais nessa sexta-feira. Por medo de represálias, os pais preferiram não se identificar. Minha filha estava falando que é a primeira vez que eles estão marcando as crianças. Começou ontem, na escola. Eles marcam para a criança não repetir, né? Mas ela e as outras crianças, ela já me relatou que várias mães iam ligar na escola, né? Não achei certo marcar a criança. Eles têm que colocar alguém tomando de conta, já que eles não querem que fique repetindo. Mas minha filha se sentiu muito mal. Ela falou, nossa mãe, a gente está parecendo boi. Não é certo isso, gente. Eu fiquei horrorizada. É pena que eu esfreguei o braço dela, passei sabão para sair, não saía e passei álcool. Deveria ter fotografado antes. Daí eu iria entrar com uma ação contra a escola, porque eles não podem fazer isso com as nossas crianças. Nossa, muito triste, mas eu creio que vocês entrando aí nessa situação não vai acontecer mais. Eles que dêem um outro jeito, né? Organiza melhor a escola. Daí isso não precisa acontecer. Além desta mãe, outro pai também afirmou que a prática tem acontecido no colégio. Boa tarde. Minha filha também foi carimbada ontem para não repetir a merenda. Em busca de respostas aos pais, visitamos o colégio. Fomos recebidos pelo diretor Diogo. Assim que soube sobre a denúncia, Diogo conversou com a equipe pedagógica e os responsáveis pela merenda. Segundo ele, tudo não passou de um mal entendido. Nessa quarta e quinta-feira, os alunos realizaram a prova Paraná, uma avaliação que é aplicada pelo governo do estado como um vestibular. Para atrair os alunos para participarem desta prova, o colégio fez uma refeição especial nos dois dias, como feijoada e estrogonofe. O carimbo feito na mão dos alunos era para administrar quem já tinha realizado a prova ou quem já tinha concluído alguma fase. Segundo eles, o carimbo não foi aplicado para restringir a alimentação. As crianças, então, são mentirosas? Estranho, não é? O diretor da escola não quis gravar entrevista, não mandou nenhum comunicado, nenhuma declaração e isso que a Helen Caroline falou, inclusive na matéria, ela só escutou, que ela não devia nem ter colocado na matéria, porque ela está pegando palavras de outra pessoa que não tem a confirmação. Essa história que ele contou, ela não devia nem ter posto, porque a direção não mandou nada por escrito, e a gente só poderia colocar algo por escrito. Eles não mandaram e-mail, não mandaram WhatsApp, não mandaram mensagem, não quiseram gravar matéria, lá no local não quiseram gravar, lamentavelmente. Ficamos dois dias esperando pela direção da escola mandar o seu pronunciamento, e não mandaram. Essa matéria foi gravada na sexta-feira, e nós não colocamos ela na sexta-feira, à noite, justamente esperando pelo retorno da escola. Ontem, nós resolvemos ainda segurar a matéria, aguardando se a direção da escola quisesse nos mandar alguma justificativa, ou até mesmo relatar aquilo que foi falado apenas para a nossa equipe. Mas, lamentavelmente, nem a direção da escola, nem a Secretaria de Educação do município se pronunciou a respeito desse assunto. E, agora, esta situação cabe ação indenizatória para essas crianças que passaram por esse vexame, que passaram por essa humilhação. Está no Estatuto do Adolescente e da Criança que esse tipo de situação é crime previsto no Código Penal e Civil do nosso país. Estamos aguardando. Continuamos aguardando. Qual é a resposta da Secretaria de Educação do município? Qual é a resposta da direção da escola por sujeitar as crianças a isso? Você já imaginou você ir de casa? Ter seu filho carimbado para ele não repetir a comida? Eu já vi de tudo aqui nessa cidade, mas, sinceramente, humilhação maior para uma criança que eu não tinha visto, não. Olha só, todo mundo está sujeito a passar por imprevistos, mas nada melhor do que estar assegurado, independente da situação. Na Lehmann Seguros, você encontra os melhores planos. Seguro de vida, de automóvel, de imóvel e de bens e muitos outros. Isso tudo pode facilitar a sua vida, deixar com que você tenha uma noite tranquila de sono, não é mesmo? A gente demora tanto para conquistar os bens, a nossa casa, o carro, aquela viagem, e você pode manter o seguro e, assim, não perder e não correr riscos, não é? A Lehmann Corretora de Seguros é a única seguradora que eu realmente indico para você, porque com tantos anos de experiência, eles podem oferecer sempre o melhor. Estão na rua Arthur Thomas, número 1100, na Sala 8, esquina com a Avenida Castro Alves. Você pode também entrar em contato pelo WhatsApp 99 972-2122 ou ainda pelo telefone fixo 3256-2122. Vamos conferir agora quais são as oportunidades de emprego para toda a nossa região. Em Rolândia, oportunidades para costureiras, cuidador de idosos, eletricista industrial, encarregado de expedição, mecânico de manutenção industrial, mecânico de veículos, montador soldador, motorista de caminhão. Em Cambé, oportunidades para auxiliar de administrativo, auxiliar de produção, auxiliar de almoxarifado, assistente financeiro, faturista e vendedor. Em Arapongas, oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de manutenção, supervisor de loja, tapeceiro, soldador e motorista. Em Londrina, oportunidades para auxiliar de licitação, auxiliar de produção, assistente de departamento pessoal, advogado, barbeiro e chapeiro. Daqui a pouco você vai ver paciente de Rolândia espera por cirurgia há mais de um ano. Depósito Rolândia, há mais de 50 anos atendendo você em espaço amplo e confortável. Tudo para realizar seu sonho de reforma ou casa nova. Do projeto ao acabamento. Confiança, honestidade e excelência em atendimento. Produtos de primeira qualidade. Condições de pagamentos especiais para aposentados e pensionistas. Depósito Rolândia, construindo com você. A MedClinic é uma clínica médica com preços populares em suas consultas. A clínica fica localizada na rua Santos Dumont, 588, no centro de Rolândia. Saiba mais entrando em contato pelo nosso telefone no 3051-1091 ou envie mensagens em nosso WhatsApp 99981-6911. Temos uma equipe médica com mais de 15 especialidades para melhor atendê-los. Agende já sua consulta. Aguardamos por você. Aguardamos por você. Estou, viajou na sexta-feira passada e retorna agora. Ou tem pessoas que vão viajar ainda amanhã, retornam na segunda-feira. Tem muita gente esticando aí ferilhado. Vamos esperar que a prefeitura não faça essa esticação de feriado. Essa emendação. Vamos ver como é que fica. Vamos acompanhar. Bom dia, Flávia. Você pode, por favor, falar da costelada da Igreja do Novo Horizonte? Com certeza absoluta. É a Alessandra que passou um recadinho aqui pra gente. Um beijo no coração, Alessandra. Pra você e todos lá da Igreja do Novo Horizonte, tá? Portanto, tá aí. É apenas para levar para casa. Não será servido no local. É a primeira costelada fogo de chão paroquial. Vai ser realizada no dia 11, agora de setembro. É no período das 11 às 14 horas para retirada. E é um quilo de costela já assada, que acompanha arroz, mandioca e salada. O valor de setenta reais, você pode adquirir o seu cartão na Secretaria Paroquial ou com membros das pastorais. Muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho de sempre e pela credibilidade aqui junto com a gente. A paróquia São Pedro Apóstolo e Nossa Senhora de Fátima. Um beijo grande no coração de vocês, tá? Tá aí. Ah, tem o telefone da Alessandra. Se alguém quiser ligar direto pra ela, pra reservar o cartão, né? Porque deixou pra última hora, você sabe que perdeu, né? Tem que ser antes do tempo. Então, anota o telefone aí. O telefone da Alessandra é 988345109. 988345109. Tá aí. Olá, Flávia. Tenho esse filhote para adoção responsável. Está com três meses de idade. Foi abandonada na rodovia, próximo ao ceboleiro. No lar temporário, onde ela está, tem muitos outros cachorros maiores. Então, ela precisa urgente da adoção. A gente, ela tem cara de quero colo, né? Daquelas cachorrinhas que tipo, quero colo, quero colo. Que coisa mais linda. Então, tá aí. Portanto, se alguém puder, ela é de porte pequeno, tá? É de porte pequeno. É uma fêmea. E o telefone para adoção é com a Luzia. O telefone é 91810211. 91810211. E hoje eu quero mandar um abraço muito apertado para um casal maravilhoso, que eu amo de paixão. E que está completando 36 anos de casados. É a Marta e o Leca. Marta e o Leca Kolarovic. Essa dupla dinâmica aí, olha gente, que está feliz há 36 anos juntos. Uma parceria que deu muito certo, né Marta? Ele topa tudo, as loucuras dela, né? E ela dá dele. Isso é que dá certo, né? Tá aí as várias nuances deles em vários momentos. E até mesmo nos finais de semana, dando um rolê de bike, né? A Marta adora e o Leca compra a briga e vai junto, né? Maravilha, viu? São 36 anos de casados. Que Deus ilumine, que abençoe sempre vocês. Que a Nossa Senhora cubra com um manto sagrado essa família tão linda que vocês formaram. Um beijo grande no coração. Maravilha. E olha só, gente, durante essa noite, madrugada, noite, né? Lamentavelmente, a clínica do doutor Osvaldo, ele que sempre está dando entrevistas aqui pra gente, cardiologista na nossa cidade, foi vítima de um furto de fios de energia elétrica. Lamentavelmente, né? Alguns bandidinhos pegaram, foram lá e arrancaram boa parte da fiação da clínica. Lamentavelmente, olha só. A clínica é uma construção bonita, uma construção que não tem muros, uma construção moderna e que, ali, pronto. É assim, entendeu? Aí vai lá, constrói um muro bem fechado, fica uma cidade feia e livre dos bandidos. É assim que a gente está tendo que ser. Lamentavelmente, a gente não pode mais ter uma construção bonita, um local legal, uma jardinagem bonita, e vem lá os elementos, né? Agora, gente, rapaziada vai lá roubar um fio, entendeu? Pra quê? Pra trocar, pra trocar lá na boca de fumo. E aí, essa boca de fumo vai vender aonde esse produto? Porque se não tivesse ninguém pra comprar esse produto furtado, não teria o furto. Eu queria pedir mais uma vez, eu sei que a polícia tem se empenhado, eu sei disso, né? Nosso efetivo policial está pequeno ainda, né? Está tendo formação aí de novos policiais, mas a gente sabe que durante esse período de pandemia, muitos aposentaram, outros deu a idade, se afastaram, se afastaram por motivos de doença. Nós tivemos muitas baixas na polícia, mas eu queria pedir encarecidamente para que a polícia investigasse os pontos de receptação desses produtos, né? Que são furtados aí durante as noites e madrugadas. E chega num dia de hoje, o doutor Oswaldo que atende, não sei quantas consultas por dia, não sei nem se ele conseguiu atender hoje. Tantas pessoas que esperam aí pra ser atendidos, cuidando da saúde, e de repente ele nem conseguiu fazer os seus atendimentos devido a esse furto. Lamentavelmente, né? Se alguém reconhecer pelas imagens quem é o cidadão, se é que pode se chamar de cidadão, é só ligar para 181, onde você não precisa se identificar, ou 190. A maior parte das prisões, apreensões, tirar drogas de circulação, são feitas através de denúncias anônimas. Então, não hesite em fazer a sua denúncia, se você souber. O Odair aqui com a gente também, dizendo boa tarde, Flávia. arrecadinho para os políticos que estão entregando o santinho ali pela cidade, enganando o povo, principalmente aqueles que não estão fazendo nada na cidade. Acorda, meu povo! É o Odair falando. Obrigada, Odair. Um abraço pra você, pra toda a sua família, tá? Beijo grande aí no coração. Boa tarde, Flávia. Meu nome é Ângela. Estou precisando de trabalho, como doméstica, diarista ou babá. Tenho referências e o telefone é 999-984-5727. Quem quiser contratar é a Ângela. A Liliane aqui com a gente, dizendo boa tarde, Flávia. Manda um beijo pra mim e para o meu marido, Sérgio. Liliane e Sérgio, um beijo grande no coração de vocês. Viu? Ontem não deu tempo de a gente mandar esse beijo, mas já fica pra hoje, tá? Obrigado pela companhia. Obrigada. Deus abençoe vocês. Boa tarde, Flávia. Estamos no Hospital São Rafael. Há 37 dias internada aqui, esperando a secretária, secretária de saúde, instalar o oxigênio na casa da minha sogra. Hoje, o último dia de prazo que eles deram e nada ainda. A minha sogra tá chorando muito, querendo ir embora. Está entrando em depressão. Ela tem 77 anos e o pessoal do oxigênio não está nem aí com a saúde. O hospital, assistente social do hospital, está nos ajudando em tudo. Mas isso não depende só deles. Então, estamos pedindo ajuda para que você seja, hoje, antes da minha sogra, a doença ficar ainda pior. É a Sirlene, a minha sogra se chama Maria Ventura de Macedo. Vocês não chegaram a fazer a matéria da secretária? Tem? Passa pra mim, então. Você já ouviu o áudio dela? Passa aqui pra mim, então. Nós encaminhamos essa sua reclamação, Sirley, para a secretária de saúde, para que ela pudesse se manifestar já ontem, né? Porque você já falou sobre esse assunto e já tinha passado esse recado e nós pedimos para que compartilhasse com a secretária de saúde. Ô, Sirley, eu dei uma sugestão também para que vocês procurassem o Ministério Público. Não sei se você está nos assistindo ou não, mas seria fundamental. Eu queria que passasse mensagem de volta pra ela também, tá, ô, Josi? Passa mensagem pra ela pra que ela procure o Ministério Público da Saúde no Fórum Municipal, aqui no Fórum da Cidade, tá? O promotor é um advogado do povo, né? Pago com o dinheiro do povo e são todos muito gente boa, tá? E só estão lá pra nos ajudar. Então, passa mensagem pra ela pra que ela possa ir no Fórum hoje, né? Já passou do meio-dia, o Fórum está funcionando, é só chegar lá e pedir pra falar com o promotor da saúde. E aí, relatar essa situação. Vamos ouvir, então, o áudio da Secretária de Saúde do Município de Rolândia a respeito deste assunto. Vamos lá. Tiago, boa tarde, tudo bem? Olha, eu vou explicar como acontece esse trâmite e o que aconteceu nesse caso, tá? Esse caso foi o seguinte. A Secretaria de Saúde, nós fazemos o trâmite do documento, pegamos o processo que chega com o pedido, né? Todo documentado do hospital e nós encaminhamos pra 17ª Regional de Saúde, porque isso é fornecido oxigênio, é fornecido pela CESA, certo? Então, nós fizemos esse encaminhamento quando veio a documentação e veio o documento faltando do hospital. a gente orientou, solicitou que eles complementassem e o processo seguiu pra Curitiba. E aí, agora, a gente aguarda um parecer da CESA. E a CESA não é a Secretaria que libera nada, entendeu? Isso aí não é da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, ela intermedia esse processo, né? Nós intermediamos, tá certo? E da parte da Secretaria de Saúde, assim, chegou a documentação, nós já encaminhamos. Então, a gente não teve essa participação. E, na verdade, a questão de quando o hospital mandou, eu tenho até as datas ali, posso mandar certinho pra você, pra te mostrar que não tá todo esse período, né? Foi bem menos. O tempo médio, quando o processo é encaminhado e tá tudo certo, é de 10 dias. Mas isso sempre acontece antes, tá? Tanto que o tempo foi na semana passada, acredito que o processo realmente foi protocolado, e seguiu certinho. E aí tem uns 10 dias que eles contam, entendeu? Pra instalação. Mas, na verdade, esse momento ainda, tanto que esse prazo não deu, né? E, geralmente, isso acontece antes dos 10 dias. Geralmente, em 3, 4 dias, eles acabam liberando. Tá bom? É, o que chama atenção é que a telespectadora fala que a sogra dela já está há 37 dias esperando pelo oxigênio. E já a secretária disse que em menos de 10 dias. Nós vamos dar uma procuradinha hoje lá, vamos saber mais da CIRLEI, tá? Saber mais dessa situação, e até mesmo verificar essa questão de encaminhar pelo Ministério Público. Porque, se a paciente for, a Nora for lá procurar pelo Ministério Público, o juiz pode determinar que o próprio município forneça o oxigênio até que a Secretaria de Saúde o forneça. Isso já aconteceu em outras épocas, né? Até mesmo porque não se pode manter uma senhora de 77 anos internada em hospital, correndo o risco de ter infecções, de contrair outras doenças, né? Por conta de trâmites burocráticos entre Secretaria de Saúde e município. Então, a gente sabe, sabendo, sendo conhecedores aí desta lei, a gente orienta aí as pessoas a procurar pelo Ministério Público, tá certo? Vamos entender mais aí esse caso. Por outro lado, a gente agradece a Secretaria de Saúde pela manifestação, pelo pronunciamento, e pede agilidade, para que ela possa pedir agilidade também ao governo do Estado. Nós vamos hoje à tarde saber lá do hospital com relação a esse prazo, né? Quem perdeu esse prazo? Será que o hospital que demorou para pedir, né? Ou não encaminharam antes, né? Como é que foi tudo isso? Vamos entender um pouco mais, tá? Vamos lá. Bom dia, Flávia. Manda um abraço para o pessoal do SAMU de Cambé. Quem está falando é o Rodrigo. Ô, Rodrigo, um abraço para você, tudo de bom. E para todo o pessoal do SAMU lá de Cambé. Aliás, meu abraço enorme para todo o SAMU, não só de Cambé, não, tá? De Cambé, de Rolândia, de Araponga, de Londrina. Esses anjos que estão sempre por aí, né? Sempre passando para cá, passando para lá, atendendo um, atendendo acidente, atendendo todos os tipos, né? Salvando vidas. E a gente tem que enaltecer a cada um de vocês, né? Os motoristas, os socorristas, os médicos, os enfermeiros que se doam, né? É muito comum a gente dar notícias aqui no nosso programa dos socorristas do SAMU Terem salvado algum bebê que estava engasgado Ou terem feito um parto, como aconteceu esses dias atrás, né? Dentro da própria ambulância. Então, a gente só tem que enaltecer a todos vocês que trabalham no SAMU, né? Desde o pessoal que fica lá no telefone atendendo a gente, porque eu já precisei do SAMU E olha, fui super bem atendida, né? Tá aí. Até me emociono, ó. Então, vamos chamar alguma coisa, né, gente? Porque eu justamente precisei do SAMU quando meu pai teve o acidente vascular, né? O AVC. Vamos lá, gente. Nós temos um caso de um paciente que está há mais de um ano esperando por uma cirurgia Cansado de reclamar, cansado de esperar Ele pede ajuda aqui no nosso canal. Este homem é paciente da UBS do Tominagatani E há três anos, ele deu entrada em um pedido para uma cirurgia de artrose nas mãos A doença provoca um desgaste nos ossos, causando deformidades e dores Dores essas que ele convive desde que aguarda a resposta pela cirurgia Recentemente, ele foi à Secretaria Municipal de Saúde Questionar por que a demora para a liberação Ela falou que eu tinha que passar no topedício de novo Passei no topedício, agora estou esperando Esperar para poder ver quando vai ser a cirurgia Eles deram uma previsão de quando sai possivelmente essa cirurgia ou não? Não, não deu previsão Falou que eu tenho que aguardar, esperar Até quando chamar Aí eu falei, só Deus sabe quando vai chamar E aí eu fui na secretaria sexta-feira A moça falou que ia me entrar em contato Hoje não entrou Aí outra falou que ia entrar em contato comigo Já tem mais de 20 dias também não entrou em contato Aí uma joga para uma, outra joga para outra E ninguém sabe quem resolve Eu preciso que a pessoa fale assim Eu sei resolver esse problema E eles falam que não dependo desses E aí eu falei para o vereador também Se é semana Eles não dão nenhuma justificativa para essa demora aí De estar o nome ali 3 anos e você não conseguir fazer até agora? Não, eles não dão, alega que tem mais gente mais necessitada que eu Pior que eu ainda E está na fila esperando Já tem mais, quase 10 anos esperando Que só não deixe gente para mim E como que é para você conviver aí com essas dores Com a mão nessa situação Não conseguir trabalhar enquanto aguarda por essa cirurgia? Então, o certo eu espero a cirurgia Só que o certo eu já pedi já para me avastar um avastamento E aí até a empresa também falou que não consegue O médico da empresa não consegue me avastar Tem que ser o médico do SUS Passar no poço O médico do poço falou que não tem autorização para me avastar Tem que ser um especialista Então, aí agora eu estou aguardando a cirurgia sair, né? Agora eu já passei no topê disso Aí não depende mais deles Agora tem que aguardar E eles falaram para mim que tem que ficar nessa situação Tem gente pior E como que é para você passar por isso? Por isso eu passo bastante a dor na minha mão No braço Agora eu fiz um laudo Tem um laudo aí comprovando que deu bucita Até de nítida, né? E eu estou com problema na mão E aí agora está atingindo mais o braço também Aí junta a mão e o braço Aí eu não posso pegar, sair da empresa E para eu ficar desempregado Que nenhuma empresa vai me pegar Agora, tipo assim Eu tenho que aguardar Ter a cirurgia conforme eu aguentar as minhas dores Se eu não aguentar Eu vou ter que ir no dia que eu tiver condições Até esperar a cirurgia Se a cirurgia não sair Isso vai ter que me avastar Entrar no INSS Eu pago no INSS para quê? Eu pago para poder na hora que eu precisar Que nem a hora que eu preciso agora Aí eles falam que não dá para poder avastar Uma hora alguém vai ter que ter solução Para poder resolver meu problema Isso que eu quero para resolver meu problema Eles acham que é fácil Não é fácil a pessoa ficar com dor Dia e noite, direto, direto Jesus amado, fala a verdade Pai de família, trabalhador Quer trabalhar Quer sustentar sua família Mas não consegue ter a saúde necessária para isso Eu vou pedir depois para a nossa equipe Compartilhar também esse caso Com a secretária de saúde Na tentativa De agilidade A pergunta volta a fazer Cadê os centros de especialidades do nosso município? Cadê os exames médicos Que deveriam estar atendendo aqui? E é tudo pelo SISMEPAR Londrina Nós viramos o bairro de Londrina Nós não precisamos de prefeitos Nem vereadores Não precisamos gastar 200 mil reais Com políticos da cidade Se somos bairro de Londrina A gente vira bairro de verdade Aproveita esse dinheiro E contrata médicos Nos postos de saúde Seria uma boa solução, não é? Vamos conferir a previsão do tempo Nesta quarta-feira Vira aí um pouco de chuva Amanhã também previsão de chuva E depois o tempo fica firme E você vai ver daqui a pouquinho Aqui no nosso programa Você sabe o que é comemorado amanhã? Seja bem-vindo a Unipam Bom Pastor O maior e melhor plano assistencial de Rolândia em região Em nosso memorial Sua família é recebida em ambiente digno Com capelas temáticas, climatizadas Monitoramento 24 horas Área de alimentação e suítes para descanso A Unipam Bom Pastor Conta com sua nova frota Com veículos adaptados Profissionais capacitados Trazendo estrutura e respeito Nos momentos difíceis Em nosso memorial Realizamos uma homenagem final Respeitando todas as religiões Com encerramento em música ao vivo Pétalas de rosas E uma solene revoada de pombos Unipam Bom Pastor O respeito humano que sua família merece Dote Restaurante Agora atendendo no almoço e jantar Isso mesmo Almoço de segunda a domingo Com a melhor carne assada da região E de segunda a sábado Happy Hour Porções, pratos, alacarte E toda sexta e sábado A tradicional costela fogo de chão Todas essas opções também pelo Disque Tier 351-4455 WhatsApp 99970-7577 Ou pelo iFood E olha só, várias participações aqui com a gente Pela nossa página do Facebook A Vanessa aqui com a gente Obrigada Vanessa Beijo grande pra vocês Dizendo oi Pode anunciar por favor Que estou procurando uma casa para alugar Pode ser até uma kitnet Que seja direto com o proprietário E que não precise de fiador Pois vim de fora e está bastante difícil conseguir um fiador O telefone dela é o DDD 21 O telefone é 979154530 Vou repetir DDD 21 979154530 O recadinho dela está lá na nossa página do Facebook Então se alguém quiser anotar é só entrar lá na página A Neuza Dobbs aqui com a gente também dizendo Boa tarde Flávia Agora vê políticos todos os lados Todos os dias Depois não vê mais ninguém Bem assim né Neuza? De quatro em quatro anos tem político na rua Aí tem aquela fervo né Aquela festa Depois sobe tudo né A Gislaine Fernandes aqui com a gente A nossa querida Gi Beijo grande pra você Gi E ela diz aqui pra gente Boa tarde Flávia Bom feriado pra vocês Um abraço E ela diz que a gente poderia repetir a matéria da escola Sobre o carimbo né minha linda Hoje nós não vamos conseguir mostrar ela novamente aqui no nosso programa Porque sabe que nós temos o horário eleitoral começando a uma hora da tarde Então a gente não consegue mostrar ela novamente Mas essa matéria vai ficar salva no Youtube Eu só pedi pra não salvar ainda tá Porque aquela parte onde é da direção da escola A nossa jornalista não pode falar por ele né Então ele que tem que falar o diretor da escola Se ele não quer falar A gente não pode nos comprometer Pelo aquilo que ele não disse né Então ainda demos uma chance a mais Se ele quiser mandar de repente um whats, um e-mail Dando a explicação A gente coloca na matéria Caso contrário ela será publicada Hoje já no período da tarde Então no período da tarde já entra a matéria Tá Gi Eu vou conversar aqui com o Cheron Conforme for ele me passa o link da matéria E eu passo pra você Tá bom minha linda Um beijo grande no seu coração Tá Tudo de bom pra você Pra Yasmin e pro Iago também Você sabe o que é comemorado amanhã? Feriado? Dia de folga? No meio da semana? Você tem ideia o porquê disso? Vamos ver a nossa matéria Essa data faz parte do calendário fixo de feriados nacionais Mesmo comemorada e lembrada todo ano O motivo para o dia 7 de setembro ainda causa dúvida 7 de setembro 7 de setembro? É dia do que então? Dia 7 de setembro Da independência Você sabe o que mudou pro país a partir dessa data? Sim ou não? Não Não, da independência Dia 7 de setembro Eu não sei E sabe o que mudou na história do Brasil essa data? Ah Foi libertado, né? No Brasil, sei lá eu É 7 de setembro E por que é feriado dia 7 de setembro? O senhor sabe? Eu não tô sabendo bem não Não lembra muito bem É O que levou o Brasil à independência foi uma série de acontecimentos Muito antes do grito do imperador, o Brasil já buscava sua independência Desde a época de Tiradentes, que foi executado por defender a liberdade de nosso país Durante o processo da Inconfidência Mineira O país já dava sinais de que não queria se sujeitar à coroa portuguesa Em janeiro de 1822, ano da independência, sinais já mostravam o que aconteceria em setembro Dom Pedro I recebeu uma carta das cortes de Lisboa exigindo seu retorno para Portugal Os portugueses queriam recolonizar o Brasil e a figura de Dom Pedro I fazia parte do plano E para surpresa dos portugueses, ele respondeu negativamente aos chamados de Portugal E proclamou Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico Aqui o imperador criou várias medidas contrárias a Portugal O que preparou o Brasil para conquistar a independência Ele também clamava para o povo que lutasse por sua independência E então no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga Dom Pedro deu seu famoso grito, independência ou morte? É isso aí, um pouco mais de história, um pouco mais de cultura Para que a gente saiba realmente aquilo que está sendo comemorado E amanhã tem desfile cívico na cidade, desfile de 7 de setembro Nós ficamos tantos anos sem desfile que a gente até desacostumou, fala a verdade Não havia nenhuma comemoração, nenhuma alusão aqui na cidade de Rolândia Passamos muitos anos aí sem ter nada, nem bandeirinha achiada Mas esse ano tem aí o desfile Amanhã começa às 9 horas da manhã Quem quiser acompanhar será na Avenida Interventor Manuel Ribas Aqui na cidade de Rolândia 9 horas da manhã, por aí já tem o desfile Se quiser trazer os filhos para ver o desfile, isso é muito importante Que é a história do nosso país, é a história, a valorização Isso precisa existir mesmo, as comemorações, aniversário da cidade Todas essas datas especiais, porque senão vai cair no esquecimento Vai ficando dia de descanso, deitar no sofá de manhã e levantar à tarde Nada, nenhuma comemoração Importantíssimo, muito bacana Vamos lá? Temos tempinho ainda? Vamos com cursos e concursos? Então vamos lá A Prefeitura de Mandaguari oferece oportunidades para nível escolar superior O salário pode chegar até R$ 15.100 Inscrições até 9 de setembro Informações com o curso no brasil.com.br A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon oferece oportunidades para nível escolar superior O salário pode chegar até R$ 25.200 Inscrições até 12 de setembro Informações com o curso no brasil.com.br Aí, olha, vamos lá, alguns recadinhos O Paulo disse aqui, boa tarde Flávia, aqui no Cidade Verde Eu não vejo viatura da polícia, a gente entrega tudo para Deus Pois é, Paulo, pois é São poucas viaturas, poucos policiais Eles ainda têm cuidado do trânsito, além de cuidar da criminalidade, né amigo? Não é brinquedo, não A Cirlei gravou um áudio e passou aqui para a gente A Cirlei é a que está acompanhando a sogra A sogra dela tem 77 anos, está internada no hospital E há 37 dias ela está lá aguardando para instalar oxigênio na casa dela Para ela poder sair do hospital e ir para casa 37 dias de espera Vamos ouvir aí o áudio da Cirlei Vamos lá Deixa eu te explicar, foi assim, ó Dia 8 do 15 eu levei o primeiro pedido do médico para o oxigênio E daí demorou 10 dias para eles devolverem esse papel Falando que tinha uma numeração que eles não entendiam Daí tá, depois desses 10 dias a gente programou outro papel e levou Daí, hoje, já completou 10 dias de novo que o papel voltou para eles E até agora nada Então, o total de oxigênio esperado foi 20 dias hoje Completando, né, pelo primeiro papel que voltou e o segundo papel E aí, 37 dias, o total de dias que ela está no hospital Entendi Tá certo Oi, boa tarde, Flávia É a Tânia Ah, isso aqui é outro recadinho É o da Tânia Achei que fosse da Cirlei também, mas não era Bom, entendendo aí, portanto, são 20 dias de espera 10 dias, né Foi o pedido Precisou esperar 10 dias para dizer que não entendi uma numeração Aí foi de novo Aí espera mais 10 dias Essa é piada, fala a verdade, gente Fala a verdade Uma paciente idosa tem que ficar 20 dias num hospital Esperando para a instalação de um oxigênio Que poderia ter sido providenciado pela própria prefeitura Eu tenho certeza que se a Cirlei tivesse ido lá no Ministério Público Logo no começo Esse oxigênio já estava na casa dela e ela já estava lá Não correndo risco à vida Risco de infecções, lamentavelmente Mas a gente vai instruindo aí a comunidade O outro recadinho aqui Que eu liguei agora há pouco Oi, boa tarde, Flávia É a Tânia Flávia Eu estou precisando da doação de uma estante Que eu fiz minha mudança aqui para o Novo Horizonte Eu morava no Santiago E acabou se quebrando, minha filha A minha E eu não estou podendo comprar Eu precisava da doação de uma mesa E de uma estante Tudo bem E quem puder Estiver usando, puder me doar Eu agradeço de coração mesmo E quem tiver também roupinha de criança De menino Tamanho Tamanho 5 Sapatinho Tamanho 24 Eu estou precisando muito do meu neném, Flávia Estou passando por algumas dificuldades E é muito difícil Até por parte de saúde mesmo Estou com meu bebê as duas semanas Meio doente A minha duas filha está doente Uma com suspeita de Covid Hoje vai escolher o exame Estou pedindo muito a Deus que dê negativo Amém E eu estou precisando dessas coisinhas Quem tiver que puder me ajudar Eu agradeço Beleza Bom, vamos lá O telefone da Tânia É o 9835-1928 Atenção 9835-1928 Quem puder ajudar Lá a Tânia E as roupinhas de bebê Tamanho 5 Não é para 5 anos E sapatinhos É 24 É isso? É 5 anos Ou é 5 meses? É meses, né? Bebê, né? É 5 meses, tá gente? 5 meses É bebê E o sapatinho 24 Eu imaginei pelo tamanho do sapato, né? O sapato é tão pequeno assim Enfim, tá aí Muito obrigado pela sua companhia Está chegando o horário eleitoral Que só é gratuito para os políticos Porque nós pagamos e pagamos caro Tem um último recado aqui Dizendo a Varli Donan Balesteiro Ela perdeu a carteira preta Com cartão de crédito, dinheiro e documentos Se alguém encontrou Ligar para Gislane Pelo telefone 98401-2866 Obrigado pela sua companhia A gente volta no Diário 27 Sempre às 7 horas da noite Beijo grande e até lá O Legião Estrangeiro Desta quarta-feira será especial No 7 de setembro Vamos discutir os anos de ditadura no Brasil Com a ex-correspondente da BBC Jan Rocha A relação colônia e colonizador Com o jornalista português João Moreira E direto de Portugal O brasileiro Paulo Marcum Vai analisar a imagem do nosso país no exterior Legião Estrangeira Quarta 11 da noite Logo após Independências Quais os desafios do próximo governo Legenda Adriana Zanotto